Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero convidá-los para a gente seguir os estudos que o pastor Fábio tem feito no livro de Atos, e agora a gente chegou, enfim, no capítulo 16 de Atos. Atos 16, e é um capítulo muito rico, muito precioso, e pelo formato que eu tenho conseguido pregar, seria impossível para mim conseguir pregar esse capítulo todo de Atos com limitação pessoal. E como eu disse, é um capítulo riquíssimo. A gente vê a história do avanço da igreja, da obediência missionária de Paulo, quando ele faz ali a inclusão de Timóteo, ele chama o menino Timóteo, ele toma esse cuidado de incluir Timóteo nessa carreira missionária, nesse discipulado, ele não anda só, já ficaria de cara uma lição aqui. Se a gente vai seguindo esse capítulo 16, a gente vê a direção, não só então a inclusão de Timóteo, mas a direção do Espírito, porque Paulo quis ir para algum lugar, e o Espírito não deixou ele ir, ele queria fazer uma coisa lista, pregar o Evangelho em algum lugar, e o Espírito o impediu. Esse próprio Deus, então, usa uma visão de um homem que fala com ele, e despassa a Macedônia, dizendo então aonde que é para ir, mostrando facilmente que é Deus que comanda a obra missionária, a minha e a sua vida. Então, não só a inclusão, mas a direção. A gente vê a pregação, Paulo claramente diz que ele compreendeu que era então para ele anunciar o Evangelho naquele lugar que o anjo apontava o dedo para ele, com a sua equipe. A gente vê falar também não só de inclusão, direção, pregação, mas de conversão, porque a gente vê nesse capítulo 16, há quem diga que a jovem demoniada, processa por um Espírito adivinhador, também se converteu. Mas a gente, pegando pelo texto, pelo menos duas conversões, a de Lídia e a do carcereiro, e no meio tem essa jovem, que era dominada por um Espírito adivinhador, que foi também liberta pelo poder de Deus, então houve conversão. A gente vê a oposição, então Paulo fazendo essa expansão do Evangelho missionário, e isso vale para mim e para vocês também, não só essa obediência de incluir as pessoas nessa caminhada com o discipulado, de seguir a direção de Deus, é o Espírito que indica o que a gente faz ou não faz, de anunciar o Evangelho, que as pessoas se convertem, mas que terá oposição. Enquanto Paulo vai pregando e Lídia se converte, logo depois vem a jovem adivinhadora atrapalhando o caminho deles, não quer dizer então que quando Deus aponta um caminho, que vai ser um caminho fácil, fazendo a obra de Deus, a gente vai ter oposição, mas Paulo e Silas também enfrentaram perseguição, eles foram agarrados, arrastados, rasgados, açoitados, encarcerados, machucaram eles exatamente porque eles arrancaram o lucro daqueles que eram donos daquela jovem possessa que dava lucro aos seus senhores, então por causa disso eles apanharam e sofreram perseguição. A gente vê uma lição também sobre adoração dentro da cadeia, com os vergões nas costas, machucados, eles e Silas louvam, você louva no meio do caos, então a adoração, a gente aprenderia também sobre isso, a manifestação de Deus, Deus é um Deus sempre presente, a gente aprende que Ele é onipresente, mas às vezes Ele dá uma manifestação desse Deus sempre presente, Ele se mostra de um jeito especial, e naquela prisão, enquanto Paulo e Silas louvavam, houve um terremoto que mexeu com os alicerces de todo aquele cárcere, então a manifestação de um Deus sempre presente, Deus pode se manifestar de um jeito diferente, como pastor ou aqui, pode se manifestar hoje ao seu coração, pode tremer os alicerces do seu coração, pode causar a conversão do seu coração, uma mudança de vida, esse é o tipo de Deus que a gente serve, e uma das lições que estão nesse capítulo 16, a gente vê também a confrontação, depois que Paulo sai desse cárcere, que houve esse terremoto, então descobriram que ele era romano, e vão liberar ele, houve uma confrontação, Paulo fala assim, não, se me bateram em público, me escorraçaram em público, eu quero também que seja retratado em público, eu sou cidadão romano, então a confrontação que nos ensina também, que nós crentes não somos também aqueles ombros caídos, que somos humildes, que dá numa cara, dá o outro lado, não é esse todo o ensino da Bíblia, a gente é firme, no que a gente crê, mas a gente também é humilde, então fazendo essa lição aqui de Paulo, que confrontou aqueles que o escorraçaram, ele não advoga ser romano, até levar a surra, no momento apropriado é que ele advoga ser romano, então tem uma sabedoria, por trás desse comportamento de Paulo, e por fim um cultão, por fim um cultão, a confraternização no final de tudo, eles vão para a casa de Lídia, vão lá, tem um cultão abençoado, acho que eles devem ter louvado, orado ali, se confortaram aos outros, e eles seguem em viagem, isso seria todo o capítulo 16, várias lições, eu anotei aqui pelo menos 10 ou 11 lições, mas como o pastor falou, eu fui extremamente constrangido por Deus, com uma lição muito peculiar, com uma verdade muito particular, que eu acho que só gente como eu, ousaria pregar um devaneio desses, que é, não te faças nenhum mal, a vitória do Senhor Jesus, sobre o suicídio, não te faças nenhum mal, a vitória do Senhor Jesus, sobre o suicídio, e o meu foco com vocês, nessa manhã então, é só num pedacinho, desse grande capítulo 16, a gente precisa ler, talvez aqui do verso 23, atos 16, do verso 23, até o 34, diz assim a palavra de Deus, e é onde a gente vai se deter, nesses minutos que a gente tem, atos 16, versinho 23 e em diante, e depois de lhes darem muitos açoites em Paulo e Silas, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro, que os guardasse com toda a segurança, este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco, por volta da meia noite, Paulo e Silas oravam, e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão, escutavam, de repente, sobreveio o tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se-lhe todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos, o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido, mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu, e a tua casa, e lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os da sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergonhos dos açoites, a seguir foi ele batizado, e todos os seus, então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria, por terem crido em Deus, até aqui, a palavra de Deus, a vitória do Senhor Jesus, contra o suicídio, pensando nessa passagem, e ouvindo o que tem acontecido no nosso tempo, eu ouvi dizer, e eu arredondei os números, para ficar fácil de eu lembrar, que dados de alguns anos atrás, mostram que nas guerras do Iraque ou da Síria, 8 mil pessoas foram mortas por ano, 8 mil pessoas foram mortas numa guerra, como a do Iraque ou da Síria, 8 mil pessoas, mas, de um consumo de bebida alcoólica, as mortes derivadas do consumo de bebida alcoólica, não são 8 mil, mas 80 mil mortes por ano, por causa do consumo de bebida alcoólica, por causa do suicídio, em um ano, não 8 mil, como a guerra mata, não 80 mil, como o álcool mata, 800 mil mortes, são ceifadas, por causa do suicídio, e eu acho, o meu constrangimento, o que escorrer, de falar desse assunto por tudo, é que, um negócio que mata tanto, mais gente se mata do que são mortas, a gente precisa falar, e aquele entendimento que tinham, de que não se deve falar sobre suicídio, com a boa estratégia, era não falar sobre suicídio, tem caído por terra, não tem lógica a gente não falar, a gente não fala das coisas que matam, se a gente vai lutar contra uma doença que mata, como a AIDS, a gente não faz campanha e não fala, por que a gente não pode falar disso, que está ceifando tantas vidas, e a palavra de Deus fala sobre isso, então, constrangido por isso, pensando nesse assunto, que é tão delicado, tão difícil, eu ousei falar, na minha estatura, do jeito que eu entendi, do jeito que eu acredito que as escrituras nos falam, sobre a vitória do Senhor Jesus, sobre o suicídio, e aí, pensando em algumas lições que a gente tira, para poder lidar com isso, a primeira me parece a identificação, a identificação, porque se vocês notarem, quem sofre com essas coisas, nunca tem uma cara, não tem um estereótipo, não tem um jeito de gente, que vai ter uma angústia, que vai cogitar tirar a própria vida, se a gente pensar, nessa vida desse, desse, desse carcereiro, a gente pode ter um grau de empatia com ele, sempre o grau de empatia, quando gente que lutou com infertilidade, como eu, eu tenho empatia, porque essas pessoas sabem do que eu estou falando, quando eu demorei, um tempão para ter um filho, então quem luta com infertilidade, e fala, você também, isso me aproxima, se você sofre de ansiedade, de uma síndrome do pânico, e alguém sofre também, isso te aproxima, se você sofre de alguma enfermidade, que alguém tem, isso te aproxima, então a empatia, é você enxergar alguém, gente como você, e esse carcereiro, me parece que ele, é gente como a gente, porque ele era, talvez, ainda mais aqui em Brasília, como muitos de nós, ele era, vamos dizer, um funcionário público, ele passou no concurso de agente penitenciário, lá daquela região, ele era o carcereiro, ele era então, um agente penitenciário, então ele tinha um trabalho, ele tinha um trabalho, ele não era um homem da rua, ele não era um drogado, ele não era alguém, que estava mergulhado em depressão, ele era um cara comum, como eu e vocês, e ele tinha o emprego dele, ele era um agente penitenciário, ele era um carcereiro, mas ele não era só um agente penitenciário, mas me parece que, dentre os agentes penitenciários, ele tinha um grau de responsabilidade maior, porque se eu vou prender um bandido comum, eu coloco numa jaula comum, mas se eu vou prender um bandido muito perigoso, a gente não manda para um presídio de segurança máxima, então um presídio de segurança máxima, ele tem cuidados especiais, porque ali tem um bandido especial, quem que era esse carcereiro? Ele era um carcereiro, que ele não era só um rapaz, então que tinha um emprego, ele era um homem honrado, mas ele tinha um emprego de alta confiança, porque pegaram aqueles que estavam causando alvoroço, segundo a interpretação daqueles que bateram em Paulo e Silas, e dão para ele para falar, olha, guarda em segurança máxima, e confiaram a ele, então ele era um homem como eu e você, e um homem de muita confiança, que tinha ali um grau de responsabilidade muito grande, e ele era obediente, ele era um camarada que cumpriu os deveres dele, porque você vê que ele imediatamente prendeu, não no cárcere, mas no cárcere interior, em segurança máxima, não bastando, ele coloca um tronco nos pés de Paulo e Silas, segurança máxima, ele era um bom funcionário? Um bom funcionário, então pensa no seu amigo de trabalho, pode ter alguém com esse grau de empatia, que é um amigo seu do trabalho, uma amiga sua do trabalho, um vizinho, que parece uma pessoa normal, que tem um emprego, que executa bem as próprias tarefas, mas pode em algum momento lutar com esse tipo de luta, que é atentar contra a própria vida, ou cogitar o suicídio, talvez até por ser assim como é, que tem como Deus a própria execução, o caráter, a fidelidade ao que faz, ele não era só esse homem comum, como a gente vê nessa descrição do trabalho dele, mas você vê ele era um homem comum também, como aqueles que tem família, porque ele era casado e tinha filhos, porque toda notícia da Bíblia fala que aquele que fala, sempre quando fala, quando por exemplo, a gente vai passar aqui por eleição de presbíteros e diáconos, e fala que uma das coisas que esses meninos têm que ter, é que eles cuidem bem da própria casa, e cuidar bem da própria casa é da esposinha, dos filhos, o entendimento é claro que é isso, então aqui fala que pregou para ele e para toda a sua casa, que foi batizado ele e toda a sua casa, que ouviram ele e toda a sua casa, então o carcereiro, esse agente penitenciário, ele era casado, e ele provavelmente tinha filhos, então ele era um homem que tinha trabalho, tinha família, era responsável, tinha um trabalho de destaque, tinha lá um soldo bom dele, era uma pessoa comum, pessoas comuns podem atentar contra a própria vida, podem um dia cogitar, arrancar a própria vida, por motivações diversas, ele, além disso tudo, ele ainda era, talvez como eu e vocês, ele tinha a casa própria dele, eu estou pagando o boleto da minha, inclusive outubro, eu pago o último boleto, o churrascão lá em casa, outubro de 2060, tá bom? Eu vou pagar o último boleto, mas ele tinha a casa dele, porque no versinho que a gente leu aqui, ele também fala que, ele falou assim, depois no final, ele levou a turma para a sua própria casa, ele era uma pessoa como eu e você, esse carcereiro, sem nome, por providência de Deus, para que você encaixe o seu nome dele, na história dele, ele era uma pessoa comum, então, a primeira lição que eu acho que a gente tira, dessa identificação, com esse perigo, é que isso pode acontecer com qualquer um, com qualquer um, tem um monte de gente aqui, que está me ouvindo nessa manhã, que tem vergonha de assumir e falar, mas já pensou em arrancar a própria vida, seja por depressão, seja por decepção, seja por desilusão, que são os três grandes temas, que fazem as pessoas, atentarem contra a própria vida, depressão, o maior deles, aí eu pergunto para vocês, mas nessa empatia, com esses que, no caso do carcereiro, que chegou a quase tentar, tirar a própria vida, tem aqueles que, pensaram em tirar a própria vida, tem mais gente na bíblia, que tentou tirar a própria vida, vocês se lembram? Eu lembrei de pelo menos cinco, eu vou ler para vocês, porque a gente tem pouco tempo, em Jó 7, 15 e 16, Jó fala assim, Pelo que a minha alma, escolheria antes ser estrangulada, antes a morte, do que essa tortura, estou farto da minha vida, não quero viver para sempre, deixa-me pois, porque os meus dias são como um sopro, Jó desanimou da vida, Jó quis embora, cansou, Jó também, pensou no suicídio, não chegou a tentar, mas pensou, conversou com Deus sério, sobre, para o mundo que eu quero descer, está chato, eu não quero viver mais não, Jó, pensou em tirar a própria vida, Jeremias, pensou em tirar a própria vida, pensou em, perder a própria vida, em Jeremias 20, o versinho 14 e 17, diz assim, maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu a luz minha mãe, porque não me matou, Deus no ventre materno, porque minha mãe não me foi minha sepultura, ou não permaneceu grávida perpetuamente, não queria ter nascido, desanimou da vida, então não só Jó, não só o carcereiro, mas Jeremias, gente como a gente, Moisés, também pensou, em números 11, 14 e 15, ele diz assim, eu sozinho, com o fardo pesado do trabalho, de cuidar de todo aquele povo, ele diz, eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais, se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria, mata-me de uma vez, Moisés pediu a própria morte, Elias, que vocês devem se lembrar mais facilmente, em 1ª reis, 19, 4, ele diz, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais, cansou, cansou, me leva a Deus, Jonas, vocês devem se lembrar também, Jonas 4, 3, ele diz, peço-te pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer, do que viver, gente, como eu e vocês, que desanimaram da vida, o suicídio, e o desejo de morte, ele está mais perto de mim, de você, do que a gente imagina, então, a primeira lição, que eu acho que a gente tira, é exatamente esse grau de identificação, e de empatia, porque tem gente, como eu e vocês, que podem estar com a cara boa, desanimado da vida, cogitando, ele pode não vir no culto de domingo que vem, se o carcereiro, tem uma história bem próxima da gente, esses aqui, que eu li agora, esses cinco outros da Bíblia, Jó, Jeremias, Moisés, Elias, e Jonas, eles nos estimulam, como diz, nos estimulam as avessas, porque eles eram todos profetas, se tem gente crente, e a gente conhece esses livros, esses caras eram os crentes, e esses caras crentes, sofreram com essa angústia, se eles sofreram, você não pode sofrer, esse grau de empatia, que eu estou tentando te convidar, a pensar, tanto de você, com atenção a você mesmo, como de você, com atenção ao outro, que está lá do seu lado, seja no seu trabalho, seja em casa, e que você não se atentou, que ele pode, estar passando por, uma crise, ou alguma coisa assim, agora algo me chamou, muita atenção também, porque de todos esses casos, desses cinco homens de Deus, que eu citei, não do carcereiro, que pediram a morte para si, e nenhum deles, Deus deu, nunca foi a solução, para Deus falar assim, então tá, envelopa e leva, ainda hoje, estarás comigo no paraíso, não foi isso, que ele falou para eles, para nenhum desses casos, gente dele, que sofriam sofrimentos reais, muitos deles fazendo a obra, do próprio Deus, ele não deixou, ele não autorizou, não foi a solução, morrer, porque matar, no caso de Deus, obviamente ele, é que tem o relógio da vida, mas no caso do suicídio, matar, sempre foi pecado, no decálogo, nos dez mandamentos, um deles é, não matarás, e o suicídio então, é um pecado, de você egocentricamente, acreditando que o relógio de Deus, na mão de Deus, está errado, você toma o relógio da vida, na mão de Deus, põe no seu bolso, e quebra, na verdade você quebra o relógio, e fala, eu é que sei, e você quer ser, o melhor é eu acabar, o mundo é melhor sem mim, e tira a própria vida, é pecado, não é a solução, arrancar a própria vida, simples assim, simples assim, é pecado, você não sabe, a melhor hora de encerrar sua carreira, você não sabe várias coisas, você já errou várias escolhas que você fez, várias escolhas que você achou que estava certo, em vida, um pouco tempo depois você falou assim, eu tinha certeza que estava certo, e você errou, e se você errar com a morte, e se arrancar a sua própria vida, você é super errado, como claramente está, escrito na escritura, que é pecado, então qual seria a solução, 1 Coríntios 10, 13, diz assim, não vos sobreveio tentação, que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá, que sejais tentados, além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte, que a possais suportar, você não precisa arrancar a sua vida, não é uma solução, arrancar a própria vida, o mundo não está chato, você não precisa descer do planeta, aguenta, tem solução, e tem uma via de escape, e eu acredito que o começo dessa resposta, é uma segunda lição, que eu enxergo aqui nessa passagem, que é não só a primeira, essa é a identificação, mas a proclamação, a proclamação, a gente vê que nesse episódio, em que o carcereiro acontece o terremoto, Paulo e Silas estão lá presos, acontece o terremoto, então diz as escrituras, que ele saca a espada, e vai tirar a própria vida, o que que acontece? Paulo grita, Paulo não sussurra, Paulo grita, não te faças nenhum mal, está todo mundo aqui, Paulo grita, a proclamação, que é a tese que eu estou tentando defender aqui, é você falar alguma coisa, obviamente mais a frente, a gente vê que a proclamação, Paulo anunciou o evangelho para ele, mas é preciso que a notícia que o suicida, precisa ouvir, está dentro da sua boca, essa é a minha tese, fala alguma coisa, pergunta para as pessoas, se está tudo bem, quando ela fala, está tudo bem, padrão Brasil, você pergunta, está tudo bem mesmo? Está tudo bem com a sua casa? Os boletos estão em dia? O seu filho está bem? Você está desanimada? Você está triste? O que que foi? Paulo fala com ele, não te faças nenhum mal, a gente precisa ter essa identificação, interesse pelos outros, inclusive por qualquer um, porque vamos pensar aqui, se você voltar na história, esses caras tinham machucado, Paulo e Silas, e os jogado na prisão, aí vem o carcereiro, ou seja, do time inimigo, totalmente inimigo, e Paulo me vai e fala, o carcereiro não tirar a própria vida? Era a delícia do céu, um terremoto, abre as cadeias, o cara se mata, partiu Jerusalém, vamos embora, acabou, era a situação perfeita, foi Deus que fez, Deus botou o cara para se matar, louvado seja Deus, não, para o inimigo, Paulo grita, não te faças nenhum mal, para, então nós temos que estar atentos com essa identificação, que qualquer um pode lutar com essas coisas, e a notícia que o outro precisa ouvir, está dentro da sua boca, seja coleguinha, ou seja inimigo, qualquer um precisa dessa notícia, independente de que lado está, Paulo então pregou para o inimigo dele, para o carcereiro, esse poder de Deus, de conversão, de transformação, é tão para qualquer um, que eu me lembrei aqui, quando eu meditava no texto, os tipos de gente, que Deus poderosamente agiu aqui, Lídia, ela era asiática, eu acho que não era japa, porque era ali da Turquia, mas ela era asiática, e ela era religiosa, mas não era crente, ela era religiosa e rica, vendedora de púrpura, então esse tipo de gente, Deus mudou a história, uma religiosa, tem alguém religioso perto de você, que tem uma fé muito forte em outra coisa, que não Deus, tem vaga para ela, porque Lídia se converseu, gente rica, rico não precisa de Deus, ah não, Lídia se converteu, os ricos é que mais precisam de Deus, porque confio, talvez no dinheiro como Deus, mas não só então essa mulher, a Lídia, que ela era asiática, ela era rica, ela era religiosa, mas também a jovem, que a jovem era endemoniada e endividada, e ela era grega, então outro tipo de gente, uma jovem que estava possessa por esse demônio, e ela endividada, porque ela era escrava, daqueles senhores, e esse tipo de mulher, ouviu uma voz da boca de Paulo, falando, sai, em nome de Jesus, e foi liberta daquele espírito imundo, então outro tipo de gente, e por fim o próprio carcereiro, que era um romano, então não era asiático, não era grego, mas era romano, e também estava ali, talvez adorava o próprio imperador, e ele era, não era nem religioso, nem rico, não era nem endemoniado, nem endividado, mas o carcereiro, ele era o inimigo incrédulo, vamos assim dizer, pois Deus tem esse poder transformador, para todo tipo de raça, de casta, ou de desgraça, Deus vem e muda a história do povo, e essa notícia que o povo precisa ouvir, está aí dentro do seu peito, a proclamação, eu acredito, verdadeiramente, pelo texto, que ela é uma das soluções, poderosas de Deus, contra o suicídio, contra aqueles que estão desistindo da própria vida, contra aqueles que estão vivendo a vida como um zumbi, que na verdade já arrancaram a própria vida, e estão aí, só levando a vida, a proclamação, e meditando no texto, eu fui comparar, com aqueles cinco outros, que pediram a morte para si, os cinco outros crentes, que desanimaram da vida, aqueles cinco outros que eu comentei, Jó, Jeremias, Moisés, Jonas e Elias, e eu vi que Jó, logo depois que ele tem aquela fala dele, aparece alguém, Bildad, o coleguinha dele, e fala para ele o seguinte, então respondeu Bildad e o Suíta, até quando falarás tais coisas, e até quando as palavras da tua boca serão com o vento impetuoso, perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso da Justiça, vem alguém e dá uma palavra para ele, tem sempre uma palavra boa na sua boca, que alguém que está desesperado precisa ouvir, proclama, é preciso falar, aqui Deus levantou alguém, no caso de Jeremias o próprio Deus, porque depois dele falece de Evaneio, o próprio Deus continua falando com ele, diz o versinho o seguinte, palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, e aí Deus continua falando com ele, como diz, não viaja não Jeremias, eu estou te usando aqui, vamos para frente, então sempre uma palavra, no caso de Moisés, quem falou com ele foi o Senhor também, porque depois que ele pede aquela morte para ele, em Números 11, 16, o versinho logo depois, disse o Senhor a Moisés, tem sempre alguma palavra, com quem está desanimado da vida, sempre vem uma palavra, para esquentar o coração, e animar a vida dele, no caso de Elias, vocês conhecem melhor a história, Deus usa o anjo, e o próprio Senhor, em 1ª rei 19, 5, deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo, o tocou, ei Elias, e lhe disse, levanta e come, e fez aquele lanche, lá para ele, então tem sempre uma voz boa, falando, o cara está triste, está desanimado da vida, você fala, vamos tomar um café, vamos conversar, o que foi, é preciso proclamar, tem uma voz boa, uma palavra abençoada, na boca de alguém, e Jonas, também um texto clássico, logo depois que ele pede a morte, e Jonas 4, 4, a resposta do Senhor foi, e disse o Senhor, é razoável, essa tua ira, tem lógica, Jonas, você querer tirar a própria vida, vamos pensar, então, as pessoas, que talvez estejam lutando, com esse tipo de crise, elas precisam ouvir, uma palavra boa, que está dentro da sua boca, eu ouvi a história, de um menino, porque eu fui ver, até documentário de suicídio, e a internet, começou a me travar, não deixar eu ver as coisas de suicídio, acho que porque achou, que eu estava, animado com o negócio, destravar os negócios lá, que eu pensei, eu estou pesquisando, aí fui ver um documentário, daquela Golden Gate, lá nos Estados Unidos, acho que é São Francisco, que tem uma ponte lá, que a turma gosta de ir lá, para tentar arrancar a própria vida, e diz a história, de um rapaz, que ele foi encaminhando, para aquela ponte, resoluto, e falou assim, eu vou me jogar, se alguém não falar comigo, eu vou me jogar, se alguém falar comigo, eu não vou me jogar, e diz que ele vai marchando, uma ponte, e numa cidade grande, como aquela dos Estados Unidos, ninguém fala com ninguém, é aqui, ninguém fala com ninguém, até que alguém, mandado por Deus, fala com aquele rapaz, então ele entende de Deus, que não era para fazer aquilo, e você, você precisa falar com alguém, às vezes o que a pessoa precisa ouvir, está dentro da sua boca, e você está enclausurado, no seu mundinho, Paulo falou, a voz que veio ao carcereiro, foi a de Paulo falando, não te faças nenhum mal, geral está aqui, relaxa, não tem motivo, para você arrancar, sua vida, então, a proclamação, e como eu disse, obviamente Paulo depois prega o evangelho, prega o evangelho, o que nos leva, a nossa última lição aqui, que é não só a identificação, não só a proclamação, mas a transformação, porque me chamou a atenção, veja se vocês concordam comigo, me chamou a atenção, que o carcereiro, após não ter arrancado, a própria vida, após saber que estava todo mundo lá, então, não tinha o B.O. do que ele cogitou, como causa para o suicídio dele, B.O. é boletim de ocorrência, perdão, não tinha então, uma causa, um pepino lá, que era o motivo pelo qual, porque ele tem um ego muito grande, e ele tem um caráter muito alto, para defender, que ele pensou, se geral fugir, caiu a casa para mim, perdi a moral, eu vou arrancar a própria vida, então ele já estava fora de risco, porque estava todo mundo lá, então todo mundo estava na prisão, e ele estava fora de perigo, ele já não estava tentando mais suicídio, não te faça nenhum mal, está todo mundo aqui, agora note que interessante, um pouquinho depois, ele entra, pede uma lanterna, entra trêmulo, lá, nos meninos, no Paulo e no Silas, e ele pergunta, o que eu faço para ser salvo? Eu e a minha casa. quem que pede para ser salvo, se não aquele que está em perigo? Então ele não está em perigo, mas com o suicídio, e esse é o meu ponto aqui da transformação, o meu ponto não é que as pessoas não tentem, não tentem fazer, cometer o suicídio, não cometer o suicídio não é a solução, porque esse que não cometeu o suicídio, o carcereiro, ainda estava em perigo, a gente resolve parte do problema, eu preciso de almas vivas, para anunciar o evangelho, mas ele ainda se considerava em perigo, porque depois de estar tudo resolvido, ele fala, o que eu faço para ser salvo? O que salvo te faz pensar, se não você está em perigo? Você joga a boia do barco, para quem está em perigo, ele precisa ser salvo, aquele rapaz espadaúdo, que fica na beira da praia, ou da piscina, ele está lá porque ele é um salva vida, é porque há risco, há perigo, e o carcereiro então, ele começa a dar lições para a gente, dessa grande transformação, que são três delas, que é reconhecer, crer e obedecer, a primeira é reconhecer, ele reconhece que ele estava em perigo, ele já não estava mais em perigo de suicídio, mas ele ainda estava em perigo, porque ele fala, o que eu faço para ser salvo? Ele entendeu, Deus, como fez com Lídia, que diz a história aqui, que Deus abriu o coração dela, para ela entender o que Paulo e Silas pregavam, então aqui parece que Deus, de alguma forma também, abriu o coração do carcereiro, talvez naquele grito, talvez com terremoto, alguma coisa, Deus fez, que ele reconheceu, ele falou, o que eu faço para ser salvo? Querido, só tem dois grupos de pessoas no planeta, os que sabem que são pecadores, e os que não sabem que são pecadores, todavia, todos são pecadores, os que sabem que são pecadores, já reconheceram, os que não sabem, cabe a mim e a você contar, que eles são pecadores, eles estão em perigo, eles precisam ser salvos, então aqui, o carcereiro, ele reconhece, que estava em perigo, e Deus, vai fazer, o que for preciso, para aqueles que são dele, reconhecerem, que estão em perigo, que seja um terremoto, por que que Deus me mandou, pelo espírito, Paulo e Silas, lá no calabouço daquela prisão, porque tinha alguém dele lá, entre os presbitecos aqui, falando claramente, eleição, eleição e predestinação, porque botar os dois surrados, com as costas machucadas, no fundo da prisão, os caras vão pregar lá no, iria pregar lá na Ásia, lá no Oriente, Deus manda para o Ocidente, manda para o fundo da prisão, e aí no meio dessa viagem, salva a Lídia, que era do Oriente, que era asiática, é o jeito de Deus, brilhante, e bota no fundo da prisão, para pegar quem era dele, então do fundo da prisão, foi o lugar de mais eloquência, para a voz de Paulo e Silas, para poder ecoar, para aquele carcereiro converter, e está aqui abençoando hoje, com a palavra de Deus, Deus tem o jeito dele, se precisar fazer um terremoto, na sua vida, ele vai fazer, teve outro terremoto, quando Deus entrega a própria vida, na cruz do Calvário, que depois de um grande terremoto, se eu não me engano, vem aquele centurião, e fala assim, uau, verdadeiramente, esse era o filho de Deus, então se for preciso, um terremoto, na sua vida, para você reconhecer, ele vai fazer, para você reconhecer, que você é pecador, que você está em perigo, e que você precisa, assumir, e a gente tem dificuldade, demais em assumir, Spurgeon, meu melhor amigo morto, disse o seguinte, a pessoa pode saber, que está perdida, e ainda assim, nunca ser salva, a gente está aqui, no primeiro estágio da transformação, a última lição, é a transformação, que não bastou, ele não se suicidar, ele precisa mudar, a vida completamente, o que eu faço para ser salvo, a primeira lição, dentro da transformação, que eu estou dizendo, é você reconhecer, ele está reconhecendo, que está em perigo, não basta reconhecer, se eu reconhecer, que agora, meu Deus, checar os meus estratos, checar as ofertas missionárias, e falar, quebrei, eu estou falido, eu estou sem dinheiro, eu assumi, que eu estou quebrado, que eu fali, não paga as minhas dívidas, não paga as minhas dívidas, então reconhecer, é apenas o primeiro passo, qual o segundo passo? Crer, que foi a resposta, que Paulo e Silas, então dá para o carcereiro, o que eu faço, para ser salvo? Ele disse, crê, no Senhor Jesus, e será salvo, tu, e toda a tua casa, é preciso crer, não só reconhecer, que está em perigo, muito mais do que tentar, tirar a prova da vida, mas é preciso crer, mas aí o carcereiro, quando ele perguntou, ele perguntou assim, o que eu faço, para ser salvo, não é interessante? Porque esse é o nosso jeito, o que eu faço, fazer, no sentido de ação, de produção, de aquisição, então o que eu tenho que fazer, para ser salvo? Aí vai Paulo, usado por Deus, e fala assim, crê, no Senhor Jesus, e será salvo, então, o que, se dependesse de força, eu anotei aqui, se dependesse de força, o que seria um dos fracos? Se tivesse que ser bonito, o que seriam dos feios? Fica firme aí. Se tivesse que ser inteligente, o que seriam dos burros? Se tivesse que ser maduro, mais velho, para ser crente, o que seriam dos jovens? Se tivesse que ser perfeito, para ser crente, o que seriam dos imperfeitos? Não depende de fazer alguma coisa, a palavra é para você crer, cinco letras, creia! Eu me lembro, mais uma vez, da conversão de Spurgeon, que ele foi num culto, e o pregador que era para pregar, faltou, subiu o diácono, que não estava tão preparado assim, diz que ele abriu ali em Isaías, eu me esqueci a passagem, que dizia, olhai para mim e sede salvos. Olhai para mim e sede salvos. Era a passagem que o diácono abriu, e diz que o diácono pregava muito mal, e o diácono só ficava repetindo o versinho. Olhai para mim e sede salvos, diz o Senhor. Olhai para mim e sede salvos. Spurgeon se converteu naquele dia, com aquele sermão. Vai entender? Deus é Deus, né? Olhai para mim e sede salvos. Mas o que estava dizendo? Fazei uma casa para mim e sede salvos? Trazei oferendas para mim e sede salvos? Obedecei todos os mandamentos e sede salvos? Não. Diz olhar. Qual o esforço que você faz para me olhar? Aí agora. Creia no Senhor Jesus. Essa é a palavra de Deus. Crer. Não depende de você fazer nada. É você crer. Não depende de esforço, só depende da gente crer no Senhor Jesus. Eu, lendo um livro esses dias, eu li uma história que as pessoas falando sobre todos os caminhos levam a Deus. E aí, o rapaz conversando, tentando dissuadir aqueles amigos que ele estava conversando. Todos os caminhos levam a Deus? Todos os caminhos levam a Deus? Então, é como se fosse... Deus está em cima de uma montanha? Como é que seria isso? Não, então vamos pensar aqui. Deus estaria, então, em cima de uma montanha, e aí cada um está lutando para escalar, fazendo uma rota, para chegar e conseguir, então, pelo seu esforço, subir e alcançar o topo. Alcançar o topo da montanha e alcançar a Deus. Seria isso, então? Cada um fazendo a sua trilha e assim são as religiões. Todas elas levam a Deus? Ele falou assim, é. Seria um bom exemplo. Ele falou assim, eu creio diferente. Então, ele mesmo deu o exemplo e deu a corda no pescoço para enforcar os próprios caras. Ele falou assim, eu penso diferente. O Deus que eu sirvo, que é o Deus verdadeiro, não tem nada a ver com isso. Se ele está em cima do monte, e ele realmente estava na glória, é um Deus que desce. Não é a gente que subiu. É Deus que desce para fazer paz de novo comigo e com você. A gente não dá conta de subir até onde Deus está. Mas Deus desceu, Deus enviou o seu próprio filho à terra. Então, nós precisamos crer tão somente nessa boa notícia. É assim que funciona. Então, a última parte seria obedecer, que fala no final do versinho que imediatamente aquele carcereiro que era tão obediente para fazer as coisas do trabalho dele, ele imediatamente botou os presos no cárcere, no cárcere anterior, prendeu todo mundo com o tronco nos pés e estava todo mundo bem presinho, tanto é que quando teve o terremoto diz que todos se soltaram. Então, ele era bem obediente. Ele foi bem obediente como crente também. Porque uma vez convertido, falaram para ele que tinha que crer, ele crê e imediatamente prega para a casa dele. Paulo prega para ele e para a casa dele e ele começa a obedecer a transformação de adar os seus frutos. Porque nos versinhos 33 e 34 diz assim, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergonhos dos açoites, a seguir foi ele batizado em todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Ou seja, o cara converteu, o cara mudou. E ele já dava provas dessa conversão, a obediência, a transformação totalmente comprovada na vida dele. Eu encerro que deu o nosso tempo contando uma história para vocês e essa história eu acho que tem tudo a ver com essa passagem que a gente meditou e é uma história da Bíblia que diz sobre Abraão e Isaac, Abraão, enfrentando ali a situação da vida dele ele está levando o próprio filho para o enredo que a Bíblia explica muito bem para ser sacrificado. Ele, então, em obediência está caminhando para o monte para sacrificar o próprio filho dele, entregar o filho como holocausto. Então, diz a história que ele está indo o caminho desse lugar para fazer o sacrifício e me chamou muita atenção o testemunho de Abraão porque enquanto ele caminhava para lá, eu anotei o versinho de Gênesis aqui, está escrito assim, que em um dado ponto, estava ele e uma equipe, em um dado ponto ele diz isso. Então, disse aos seus servos, Abraão disse aos seus servos, esperem aqui com o jumentinho, eu e o Isaac e eu e o rapaz iremos até lá e havendo adorado voltaremos no plural voltaremos para junto de vós. Então, ele está subindo uma obediência para entregar o próprio Isaac com o holocausto mas ele deixa a equipe dele ali, os servos fala, agora vocês ficam aqui com o jumentinho eu vou subir aqui com o meu filho nós vamos adorar e nós voltaremos. Ele tinha ou não tinha muita fé? Ele cria. Ele cria. Então, ele sobe para obedecer a Deus então, quando ele já está com o cutelo levantado pronto para sacrificar o próprio Isaac eis uma voz talvez com a voz de Paulo que falou para aquele suicida não te faças nenhum mal a voz do próprio Deus dá um brado também Abraão, Abraão o anjo do Senhor diz para ele Abraão, não faz isso porque no lugar daquele menino Deus providenciou proveu um cordeiro para pagar todos os nossos pecados a morte não é a solução dos seus problemas porque os seus problemas não terminam com você ceifando a sua própria vida Deus providenciou alguém para morrer no seu lugar a sua morte não resolve nada não adianta de nada não traz solução nenhuma a solução que você precisava foi conseguida pela morte de outro Deus bradou dizendo Abraão, Abraão não faça isso talvez como um Paulo e ele providenciou um cordeiro que estava preso no arbusto para ser entregue no lugar daquele menino amém queridos a vitória do Senhor Jesus sobre o suicídio que Deus nos abençoe vamos orar meu Deus meu Deus